Estamos de volta com a coordenadora estadual da AB Solar, Camila Nascimento, e a especialista em energia da Firjan, Tatiana Lauria. Camila, no bloco anterior nós falávamos sobre a Lei Federal 14.300, que criou o marco legal da geração distribuída. Você pode explicar para os nossos telespectadores quais as vantagens dessa lei e o que ela trouxe para o cenário? Essa lei trouxe diversos desdobramentos que são bem complexos para a gente conseguir tratar aqui em tão pouco tempo. Os integradores estão bem à par dessa situação e tem mais a ver com o cálculo do payback e alguns investimentos, mas no resumo, para o consumidor final, o que interessa saber? Dentre esse primeiro ano, quem instala a energia solar vai se manter na regra atual até 2045. O que significa isso? Hoje, por exemplo, nesse momento, eu tenho uma usina. Na casa da minha mãe tem uma usina, porque a minha mãe mora numa casa e eu moro num apartamento. Então, enquanto nesse momento lá o sol está aqui, latente, está gerando energia nesse momento, e a casa dela está funcionando, está consumindo energia. Esse consumo que é feito no mesmo momento da geração, ele nem passa pelo relógio. É um alto consumo ali naquele momento, não passa pelo relógio. Porém, à noite, a gente utiliza da energia da concessionária, porque não está gerando energia solar. Porém, ao longo do dia, a gente produziu muita energia, na maioria das vezes, mais do que o necessário para o consumo do dia. Então, aquele consumo, ele entra como crédito no relógio. No final do mês, a compensação, o crédito e o débito. E o que a gente gerou a mais, a gente vai voltar para a nossa conta para fazer o abatimento. Quando volta, é nessa hora que as concessionárias falam muito a respeito do uso dos fios de transmissão. A gente usa a energia das concessionárias durante a noite. Então, a partir do ano que vem, esse uso vai ter um custo. Hoje, é um para um. Então, vai passar a ter um custo. E esse custo vai aumentando. Só para vocês terem uma noção, em 2023 vai ser de 4%. E assim vai gradativamente até chegar a 27%. Durante esses anos, até chegar ao sétimo ano, vai haver um estudo, já está acontecendo, inclusive, um estudo por parte das concessionárias. A Bissolar está participando, as associações, todos os envolvidos e os interessados nesse movimento estão estudando de uma maneira, porque a ANEEL vai precisar apresentar um estudo final e como vai se dar essa cobrança após os sete anos dessa parcela da energia que a gente usa deles. Então, essa conta que o ano que vem vai ser de 4%, depois vai aumentando, depois de sete anos vai haver um cálculo. E esse cálculo vai levar em consideração muitas coisas que hoje não são levadas em consideração. A energia solar, por exemplo, ela faz uso, ela ajuda, inclusive, toda a matriz energética, porque imagina que uma energia que eu estou consumindo agora aqui, da minha tomada, ela está vindo de onde? De qual usina hidrelétrica ela está vindo? Há perdas de transmissão até essa energia chegar na minha residência? Há perdas de transmissão no uso da energia ali? Olha a estrutura que existe por trás, uma usina hidrelétrica e todas as fios de transmissão, a rede inteira de transmissão, que precisa de manutenção. Tudo isso com a energia solar, no autoconsumo remoto, ali onde você está gerando e consumindo, não há perda, porque você está gerando ali e consumindo ali. Então, você está sim tirando a sobrecarga, quando você usa energia solar, você está tirando a sobrecarga dos fios da rede de transmissão. Então, esse apoio que a energia solar dá para evitar excesso de manutenção, evitar uso excessivo dos fios de transmissão, todos esses benefícios, redução na emissão de gases que são poluentes, tudo isso vai ser levado em consideração e daqui a sete anos a gente vai fazer uma balança entre os benefícios que a energia solar traz para o nosso país e a conta que a gente usa ali dos fios de transmissão. E aí a gente vai chegar no denominador comum de que taxa vai ser cobrada do consumidor. Por isso que foi muito importante a gente ter esse marco legal, esse apoio jurídico para que esse estudo se iniciasse, para que a gente conseguisse provar o quão importante é para o nosso país hoje a gente se tornar sustentável e a gente conseguir botar isso na balança para que seja cobrado um valor justo da população. Tatiana, em relação... Você falou de um ponto muito interessante e a gente já está chegando perto do fim do programa e eu queria abordar aqui que é a questão da eficiência energética. Ao lado da melhor matriz, de buscar formas alternativas de geração de energia, de diminuir o custo para o consumidor dessa energia, tem todo um trabalho a ser feito também de tornar mais eficiente o uso dessas energias e aí tem todo... Há empresas focadas nisso para trabalhar em parceria, isso também ajuda muito a fazer a energia chegar a mais pessoas, quer dizer, a gente ter garantida essa oferta de energia. E você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem em relação a esse tema. A eficiência energética é boa para todo mundo, ela é boa para quem? Para o industrial que está fazendo, porque ele faz toda uma avaliação da sua planta, ele não faz só... Ele pode fazer só uma eficiência elétrica, mas acaba que ele vê que isso é tão importante que faz também uma eficiência energética. Aí eu digo com outros tipos de combustíveis também que ele possa vir a usar na sua empresa. Ele acaba também observando o uso de água, a matéria-prima, e mesmo até assim eficientizar também, melhorar, otimizar a mão de obra mesmo, processos. E além desse, vamos dizer assim, esse benefício interno, nós temos os externos também, que é justamente você prorrogar investimentos, também a melhoria ambiental, quando você prorroga investimentos em energia, você evita construção de novas usinas e impactos ambientais. Então, a Firjan leva isso como um assunto de extrema importância aqui dentro. A gente sempre está tentando trazer a indústria que ainda não observou isso, para que ela entenda desses benefícios. Então, tem um trabalho nosso também de divulgação, e nós também temos um trabalho no Senai, de realmente até as empresas fazerem um diagnóstico energético, mostrar, dar o caminho das pedras, mostrar onde é que ele pode atuar, que tipo de equipamento que ele pode comprar e que resultados ele vai ter. E os resultados também são sempre bons. Mais ou menos, vamos dizer que ele não coloca energia solar, se faça só a eficientização. Também tem uma média de 30%, 40% de melhoria mesmo. Aí estou falando de custos, num custo total da produção dele. Você, Tatiana, falou também de outras fontes de energia, principalmente lá no Norte Fluminense, que estão sendo trabalhadas, enfim, há investimentos nesse setor. Então, esse trabalho também vocês acompanham? O que você acha que pode ser agregado aqui nesse cenário, quando a gente fala do cenário energético brasileiro para 2022, que é o ano da energia solar? A gente vai aproveitar essa janela trazida pela legislação, mas que outras fontes estão sendo estudadas ou colocadas em prática ou testadas nesse campo? Tem duas fontes que fazem parte da transição energética, que todos nós temos observado que tem ocorrido no mundo, que é a eólica offshore e o hidrogênio verde. No Norte Fluminense, nós temos bastante vocação para a eólica offshore. Temos o Porto do Açú. Na verdade, o Rio de Janeiro tem vocação para a eólica offshore, porque nós temos o recurso, que é o vento. Lá no Norte tem um vento melhor, realmente. Nós temos toda uma indústria de óleo e gás que pode ser aproveitada com experiência em plataformas flutuantes. Nós temos grandes centros de excelência na academia que podem ajudar a indústria, por exemplo, com os desafios técnicos ainda que vão vir pela frente. E nós temos uma indústria ávida por novas oportunidades. Então, nós temos um combo que faz com que a eólica offshore no Rio de Janeiro seja uma energia promissora. E o hidrogênio verde também, que pode ser associado à eólica offshore. E o hidrogênio verde tem sido visto como uma energia do futuro. Você pode ser utilizado como combustível, ele pode ser utilizado como combustíveis verdes. Agora, tem alguns desafios pela frente, ainda na legislação, capacitação de mão de obra também. Então, nós estamos acompanhando e também fazendo propostas para que isso se torne uma realidade aqui no Rio, principalmente. Camila, um ponto que a gente sempre fala aqui no Fórum de Desenvolvimento é sobre a questão de atrair indústrias de placas solares, enfim, para poder justamente a gente ser fornecedor dessa demanda que os empresários e os cidadãos têm buscado. Quais são os empecilhos hoje da gente conseguir expandir ou criar um parque aqui para atender a essa demanda crescente? Hoje, acredito que aqui seja ainda uma questão tributária. O Rio de Janeiro é um estado que ainda tem alguns empecilhos. Eu percebo um movimento muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atrair novas empresas, para mudar legislação, mas hoje ainda o Rio de Janeiro ainda é um estado um pouco mais complicado. O Brasil em si, para a produção de módulos, já é difícil porque os módulos importados são em torno de 40% mais baratos do que os nacionais, mas ainda existem as fábricas nacionais, são pouquíssimas, raríssimas, mas existem para atender os meios de financiamento do BNDES. Você falou do diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que tem sido discutido e tratado nesse âmbito? E como o Legislativo também pode ajudar em funcionar esse setor? Sim, muitos. Na verdade, hoje nós temos tido diversas reuniões. O pessoal da Secretaria está muito empenhado em facilitar o crescimento da energia solar no nosso estado. Inclusive, temos uma novidade, que é o acordo de cooperação entre a Absolar e o governo do estado para incentivo da energia solar no nosso estado, que está para ser assinado a qualquer momento. E, além disso, a parte do Legislativo mesmo, a LERJ, tem muito o que ajudar em relação aos ajustes de tributários mesmo. A gente tem levado para a Secretaria e a Secretaria tem tido essa comunicação com o time da LERJ, para que a gente consiga modificar isso. Mas tem muito o que fazer e o pessoal está bem empenhado em fazer. Isso é bom, porque aí está todo mundo trabalhando em conjunto para que a gente possa continuar crescendo. Um ponto, aproveitando a fala, é que a gente tem 6,8 milhões de unidades consumidoras hoje de energia elétrica aqui no nosso estado. Olha, a gente está crescendo com energia solar, mas somente 0,7% dessas unidades consumidoras usam energia solar, 0,7%. Ou seja, menos de 1% das unidades consumidoras do nosso estado hoje usam energia solar. Então, olha o potencial que nós temos de fazer a energia solar crescer aqui. Isso faz com que empresas cresçam, com que novas empresas integradoras se desenvolvam e formem, gerem emprego. Então, o Rio de Janeiro hoje tem sido um estado muito promissor, tanto para a energia solar, para desenvolver mesmo, e quem sabe a gente consiga atrair fábricas para gerar ainda mais emprego dentro do nosso estado. O Rio Foco chegou ao fim. Obrigada, Camila, e obrigada, Tatiana. Gostaram dessa edição, né? Então, não perca a versão desse programa em formato de podcast. É só procurar na sua plataforma de streaming por Quero Discutir o Meu Estado, que a gente também está lá. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quero Discutir